Nosso trabalho é voltado especificamente para a infância de 0 a 17 anos. Então, o Unicef, na verdade, ele provoca os municípios. Se a gente for analisar direitinho, é o trabalho que o município já executa, mas o Unicef quer realmente um trabalho de qualidade, ele quer provocar que se você tem que atender que você melhore mais, se você atingiu 80, por que não atender os 100% ou chegar aos 99%?